E eu recebi, muita gente recebeu, circulou nas redes sociais, uma carta que eu vou ler aqui. Uma carta do nosso querido colega Jamil Chad, que é correspondente também do ICL, lá na Suíça, em Genebra. Ele escreveu essa carta, ele me mandou, mas ela circulou também nas redes. Eu gostaria muito que vocês todos conhecessem essa carta, porque é o que eu penso, é o que muita gente pensa. A carta leva o título de Ao Brasil com amor, verdade, memória e justiça. É minha carta manifesto às instituições democráticas brasileiras. Genebra, 2 de julho de 2023. Diz Jamil Chad, no final de janeiro de 2019, eu me sentei ao lado da mesa do clã Bolsonaro, num café da manhã, no luxuoso hotel no qual a sua delegação se hospedou em Davos, aqui na Suíça. Entre os vários absurdos que eu escutei, um deles me deixou duvidando se, de fato, aquela era a delegação que comandava um dos maiores países do mundo. O filho do então presidente, o deputado, perguntou a quem estava naquela mesa, enquanto tentava usar as suas redes sociais, a palavra bilionário é com ou sem a letra H? O interlocutor respondeu, não sei exatamente onde ele pensava colocá-la, mas ele, Jamil, diz, não sei exatamente onde ele pensava colocá-la, a letra H, mas a resposta de alguém na mesa foi ainda mais surpreendente do que a pergunta. Veja aí se aparece a cobrinha vermelha do corretor. Aquele crime, a língua de Guimarães Rosa, Conceição Evaristo, dos meus amigos Itamar Vieira Júnior, Juliana Monteiro e Eliane Brum e tantos outros escritores que eles jamais leram, me acendeu um sinal de alerta do que seriam capazes aquelas pessoas. Descobrimos, da pior maneira possível, enterrando nossos irmãos, pais, amigos e, por pouco, nossa frágil democracia. Nesta semana, a ineligibilidade de Bolsonaro abriu aquela esperança típica dos sonhadores de que isso significará o fim de sua carreira política, usada como plataforma para interesses pessoais. Mas escrevo esta carta para dizer que isso não me basta, ainda que possa ser uma decisão importante para a saúde das instituições nacionais. Eu, particularmente, vou cobrar três outros aspectos. Verdade, memória e justiça. Quero a verdade para que a história recente do Brasil não se repita nem como tragédia, nem como farsa. Verdade, esta palavra traduzida na capacidade de a população saber o que de fato ocorreu enquanto o seu grupo usou o poder para se apoderar de instituições de Estado. O que de fato foi considerado quando foram tomadas decisões que resultaram na morte de pessoas. O que estava em jogo quando, debochando do sofrimento de milhões de pessoas, buscava-se apenas a reeleição. O direito à verdade é o direito à integridade de uma pessoa, a saber o que ocorreu diante da angústia instalada. Num cenário pós-guerra, as famílias querem a verdade sobre o destino dos corpos de seus filhos. Quem disparou a bala? Por qual ideal? Pereceram. No Brasil, exigimos saber qual o motivo que levou vidas criminosamente a serem abreviadas. Qual era o objetivo quando a democracia foi estilhaçada no Planalto Central? Quero também preservar a memória para que a história recente do Brasil não se repita nem como tragédia e nem como farsa. para que as próximas gerações saibam exatamente o que ocorreu aqui no Brasil entre 2019 e 2022. Para que os livros de história tragam o isolamento que se estabeleceu para o país no mundo e para que cada cova cavada não seja a história de uma inevitabilidade. Há sete décadas, a Alemanha destina milhões de euros para se desnazificar todos os dias. E parte deste trabalho é conduzido nas escolas e na conscientização do que representam as ideias que chegaram ao poder lá nos anos 30. A busca pela memória promove o debate sem tabus e sem atalhos. Este é o caminho para promover uma reconciliação e fechar feridas. Mas isso tampouco basta. Quero e vou existir, exigir, quero e vou exigir ainda justiça para que a história recente do Brasil não se repita nem como tragédia, nem como farsa. Justiça, que Freud chamava de o primeiro requisito da civilização não é erguer um picadeiro para que a revanche seja feita. Justiça é, sobretudo, o reconhecimento da existência de vítimas e a proteção do futuro. A democracia não morre apenas no escuro, ela também morre em plena luz do dia, em publicações obscuras, no Diário Oficial, em invasões de terras, na circulação de um vírus, na propagação do ódio, no uso da mentira como estratégia de poder. A democracia morre também quando não lidamos com seus detratores e quando a impunidade vence. Desta vez, a amnistia não tem lugar. Não estamos falando sobre o passado, estamos falando sobre a construção do futuro. No dicionário da democracia, os conceitos de memória, verdade e justiça estão todos no mesmo capítulo. Aquele escrito com sangue e que tem como objetivo resgatar sociedades mergulhadas num ciclo de violência, recolocando um longo caminho num longo caminho de uma cultura de paz. Já aquela letra H que eles procuravam, bem, sugiro guardá-la para usar na palavra humanidade, construída todos os dias com direitos e dignidade. Saudações democráticas de Jamil Chad.